Música Palavra da Verdade A exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes Nesse tempo de tantos conflitos de relacionamento entre pais e filhos e filhos e pais É importante ouvir o que a palavra de Deus diz E vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor O papel dos pais não é provocar os seus filhos a ira, mas criá-los no temor de Deus Um pai provoca o seu filho a ira quando é inconsistente, exigindo dos filhos o que ele mesmo não pratica Ou quando compara um filho com outro para privilegiar um e rebaixar o outro Quando exige dos filhos aquilo que é impossível eles realizarem Por exemplo, exigindo deles o mesmo desempenho Quando pode exigir dos filhos apenas o mesmo empenho Música